Loja acabando de atualizar nesse exato momento, quem não tem relação, então já deixa o likezão, se inscreve no canal E usa o código GABRIELGF, nós vamos ficar muito feliz, isso me ajuda demais, que Deus abençoe todo mundo que tem a pena Então simbora, let's go e vamos lá! Temos aqui o Pogodom pra Fentex, né mano? Não é pra trás Rex, é pra Fentex Nossa, piada tá como? Pra trilha da pintura, temos atitude colorida, temos explosão de cor e também temos raio reluzente com a... Vibe massa, ela tem seus vários e vários estilos que você pode fazer várias e várias e várias customizações A picareta é a mesma coisa, você pode fazer customização com tudo, tá ligado? Fazer várias e várias customizações Bom, 1700 bucks porque... Ah tá, 1700 tá certo 800 bucks, 800 bucks, 800, 800, 800 e a picareta 500 bucks e 400 aqui é o turbilhão colorido, beleza? Brabo demais, daquele jeitão Temos aqui também o pacotão equipe de abraços, custando aí seus 1000 V-Bucks Temos aqui, batata abraço com a camuflagem de abraço, força aérea urso e também a famosa abraços brilhantes Temos líder da equipe de abraços com a laça do abraço Agora separado por 800, 800 bucks, 300 bucks, 1500 e 500 bucks Aqui na parte de baixo temos o pacotão pena pavorosa com a costela laminada e também a lâmina Asas navalha, corvo lastimoso Lastimoso 1500 bucks separado, 800 a picareta, 1200 a asa delta e 2300 o pacote Temos a meça da arrancada, ela tem seus dois estilos Temos aqui a masculino com dois estilos Temos aqui também a ignição, a rachapista e a tormenta Ok, 2000 bucks Temos aqui por 1500, asas 15, 1200 Tinha que ter a tormenta na versão vermelha Eu não lembro se tinha a versão vermelha dela, tô ficando maluco Se tem, comenta sim ou não, galera, pra gente tá sabendo Ó, operações secretas Olha, agora dá pra ver os estilos Nice Tipo, eu sempre tive ela e não dava pra ver os estilos dela agora, deu pra ver Bom, Jiggle, Jiggle Essa é a dança, pelo que eu vi, ela era pra ter chegado um pouco depois, né Aí acabou chegando mais cedo no Fortnite, não sei Bem, temos aqui também a Desossado De boas Ok, aqui na parte de baixo, Cypher, Piquei, Cristiano, Loja Os OGs antigos na nossa loja aí, ó Tudo aí do capítulo 1 aí, ó Só pra quem é antigo aí do Fortnite, itens antigos na loja Então tá aí, código GabrielGF na loja, não esqueça, deixa o like, se inscreva no canal Ative o sininho, se possível, usa o código GabrielGF Vou ficar muito feliz com o vídeo demais Que Deus abençoe, todo mundo que tá me apoiando Comenta aí, apoia o GabrielGF na loja, renova o código E agora, clica no vídeo que tá aparecendo na direita embaixo da tela Meu vídeo de realidade virtual do canal Gabriel VR Clica na direita embaixo e é isso Fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau 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 Tchau